Tem um projeto de lei em tramitação no Congresso, um na Câmara e um no Senado, mas esse do Senado para ser votado agora em março de 2022, que prevê a implantação de uma espécie de SUS da educação. Chama-se Sistema Nacional de Educação. E esse apelidinho de SUS da educação é para confundir os distraídos, porque faz parecer que é algo que vem para melhorar o sistema educacional, quando, na verdade, cria mais burocracia e algumas armadilhas para tirar do governo federal o poder de decidir amplamente o sistema educacional brasileiro. É mais ou menos o que fizeram na pandemia, deixando para governadores e prefeitos todas as decisões na área de saúde na pandemia por causa de uma decisão do STF, mas agora estão tentando fazer algo parecido por força de lei no Congresso Nacional. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e gravei uma entrevista com a Enona Beth Quehrazi, que é doutora em política educacional, já foi secretária de Educação Básica no MEC, conhece por dentro o sistema e sabe dos perigos da aprovação de um projeto como esse. Te convido a assistir a partir de agora. Bem, eu estou então aqui com a educadora, doutora em políticas educacionais, Ilona Beth Quehrazi, me corrija se eu tiver pronunciado errado, que é difícil. Agradeço muito a tua participação e vamos conversar não só sobre esse projeto de lei que pretende implantar uma espécie de SUS da educação, como estão dizendo os apoiadores do projeto, mas também sobre a educação em geral no Brasil. Eu queria que primeiro que você explicasse, Ilona, por que uma parte das pessoas que estão acompanhando isso está vendo esse projeto como perigoso, porque quando a gente ouve essa analogia SUS da educação, apesar de todos os problemas do SUS, a gente imagina, nossa, vai ter um investimento, uma preocupação, um esforço, uma energia muito maior para melhorar a qualidade do nosso ensino, que é muito ruim. Mas parece que não é bem isso, né? Cristina, obrigada pelo convite, pela oportunidade de explicar ou tentar explicar esse assunto tão complexo para os leitores da Gazeta e para o público em geral, mas é o seguinte, quando você lê o documento, esse projeto de lei, tem vários aspectos que são realmente positivos de organização de toda a concepção da política, de todos os detalhes da política educacional brasileira. O problema é que quem fez esse desenho colocou para operar esse sistema os líderes, digamos assim, do estamento burocrático, né? Daquilo que a gente chama de, em inglês, é deep state, ou os funcionários públicos, ou aquelas pessoas que diretamente se beneficiam de relações dentro do Estado, quer sejam elas funcionários, que têm estabilidade, todas aquelas vantagens que a gente já conhece, né? E que militam por dentro do Estado, nos seus vários níveis, para até a destruição da própria democracia, né? Nós temos todo tipo de força dentro do Estado que trabalha primeiro para si, né? O usuário final, quer dizer, o cliente, o pagador de impostos, é sempre o último da fila, e muitas vezes trabalha para si, para os seus companheiros, digamos assim, para os seus sócios que estão do lado de fora do sistema, e aí a gente vê todo tipo de relação estranha, né? Esquisita e até criminosa entre pessoas dentro e dentro do Estado e pessoas que estão fora do Estado, né? Vou tentar traduzir aqui um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais clara, mais direta, até para não te colocar em saia justa, mas eu, como jornalista, acompanho muito desses problemas que envolvem o meio educacional. Imagino que você esteja se referindo aí, por exemplo, a um funcionário público de alto escalão, dentro do MEC, que já está há 30 anos ali, conhece todos os meambros e que aceita ou que com alguma vantagem de uma editora de livros, por exemplo, e ajuda a colocar essa editora numa licitação pública ou convence alguém a trazer esse tipo de literatura para os bancos escolares, porque a gente sabe que quando você fala de instamento, não é só de dentro dos órgãos de Estado, mas também de fora, tem sindicatos, tem ONGs, tem uma parcela de entidades que atuam muito fortemente, mais na pressão até sobre os governos do que no estabelecimento de políticas públicas, mas influenciam. É isso que você se refere? Esse termo, estamento burocrático, foi cunhado por um autor de um livro muito famoso nessa área de política pública, que se chama Raimundo Fauro, em 1958. Então, é um termo que resume essa relação, não apenas dentro do Estado, mas justamente até de forças de elite de fora do Estado, mas que atuam junto com o Estado em prol de si próprias, e não daqueles que pagam os impostos que sustentam o Estado, ou seja, nós, o povo. Então, as forças que estão brigando, digamos assim, e não é só no Brasil, é no mundo todo, é uma espécie de uma revolta da população que está achando que paga demais para serviços de menos, quando não paga demais até para ser roubada. Quer dizer, a gente tem de tudo, a gente tem o serviço ruim e a gente tem o serviço ruim com roubadeira. Então, o que eu estou dizendo é que quem desenhou este projeto de lei complementar colocou dentro, apesar de quando descreve o que vai ser feito, você lê e fala, não, isso é interessante, essa forma de trabalhar toda que está detalhada no projeto de lei organiza a forma de conceber e acompanhar e implementar as políticas educacionais brasileiras nos seus três níveis, federal, estadual e municipal, mas também coloca, mas faz com que isso seja operado por forças do próprio Estado, que já tomaram conta. Mas, na verdade, muda um pouco as instâncias de poder, pelo que eu entendi, eu queria que você explicasse isso, porque eles estão chamando, eles que eu digo, são os apoiadores do projeto, não só os autores, e tem na Câmara e tem no Senado, nas duas casas legislativas tem projeto andando chamado Sistema Nacional de Educação, mas parece que o do Senado que está para ser votado agora março de 2022, nos próximos dias, próximas semanas, mas quando a gente fala em mudar a estrutura, é dar mais poder para quem tem menos poder e tirar poder de quem tem na área educacional, eu chamaria, em vez de SUS da educação, quase como um MEC paralelo, é isso, mais ou menos? É, é mais ou menos. Quando a nossa Constituição foi desenhada, a divisão de poderes fazia com que o MEC fosse uma espécie de agência reguladora dos sistemas que estão embaixo, porque no nível federal, com exceção da rede de escolas, colégio Pedro II, não existe rede federal para a educação básica, existe, agora, nós temos rede federal para ensino superior, o pós-médio, né? Mas nós não temos a concepção, a não ser com essa exceção, de rede federal. Então, o MEC seria a agência reguladora das redes estaduais e municipais, o que é um modelo muito interessante. Quando o MEC estava ocupado por esses mecanismos de representação que já foram cooptados pelo tal estamento, né? Sindicatos, ou aquela turma toda. Sim, exatamente. Principalmente essa dupla que é o sindicato, que defende os direitos e as vantagens dos funcionários públicos e as relações estranhas, né? Muitas vezes até espúrias do Estado com pessoas de fora, incluindo fornecedores, né? Então, esses entes estão ultra bem representados nas instâncias de representatividade de estudantes até, de pais até, de conselhos municipais e estaduais de educação até. Então, o que a democracia foi criando para que vários setores da sociedade estivessem representados na tomada de decisão foi paulatinamente sendo carcomido por esse próprio estamento? Porque quem está com o boi na sombra, você entende? Quem recebe salário e tem estabilidade de emprego para passar o tempo todo militando pelos seus próprios interesses é o funcionário público, né? Ou aquela pessoa que trabalha numa ONG que faz esse tipo de militância. A pessoa que paga isso, o aluno, a família do aluno, a sociedade como um todo que precisa do capital humano bem desenvolvido, não tem condição de acompanhar. É digital a coisa. E aí, eu te cortei na hora que você falava da... Desculpe, eu te cortei na hora que você falava da Constituição, o que a Constituição estabelece. Então, a Constituição colocou, deu chance para que todas essas entidades fossem surgindo, e isso é saudável na democracia, claro, que todos os grupos da sociedade estejam representados, mas colocou o MEC como uma agência reguladora organizando tudo isso e dando as diretrizes básicas da educação, inclusive escolha de livros didáticos e tudo mais. E aí, agora, o projeto tenta mudar, parece que tirar poder do MEC, que seria governo federal, e deixando mais para estados e municípios, não é isso? A criação, então, essa lei, ela cria uma, duas, três, quatro, cinco instâncias de decisão, todas elas diluindo o MEC. na verdade, só tem uma onde inclui o Ministério da Educação, que é essa tal comissão tripartite, onde já tem governo federal, estados e municípios votando pelas políticas em regime de colaboração. Só que, em geral, estados e municípios se alinham nos seus interesses. Existe um outro conceito, além do estamento burocrático, existe um outro conceito da divisão de poderes no Brasil, que são os barões locais. Nos municípios e nos estados, a gente tem uma miríade de oligarquias e de poder local que mandam localmente fazendo valer os seus interesses em cima do interesse da população. Então, quando você tem esses interesses representados lá em cima no governo federal, o governo federal nem consegue fazer o seu papel de agência reguladora. Então, até, por exemplo, a colocação de parâmetros de qualidade, o sistema de avaliação, tudo isso estará contaminado pelos interesses que vão vir de baixo para cima, quer sindicais, quer das ONGs, quer das empresas fornecedoras e muito pouco de representatividade efetiva e real de alunos, suas famílias e da sociedade brasileira. E aí, quando a gente pensa em comissão tripartite, que é isso que o projeto está sugerindo, a gente, obviamente, divide em três, estados, municípios e governo federal. A gente teve um ótimo exemplo agora na pandemia, acho bom fazer também essa comparação, em que o STF tirou os poderes do governo federal sobre as decisões na área de saúde e deixou tudo na mão de governadores e prefeitos e a gente viu no que deu. Até hoje está essa confusão, tem estado onde pessoas são demitidas porque não tomaram vacina, seja lá por que motivo, e tem estados onde a liberdade impera através de lei, inclusive proposta pelo Poder Executivo e aprovada na Assembleia Legislativa. Agora, quando a gente fica imaginando que são dois contra um, governadores, prefeitos contra o governo federal, já é meio de se supor que se o governo federal de plantão for um, como o atual, com a qual esse pessoal em geral não concorda, esse pessoal do instamento, como você chama, porque já tem uma visão de mundo ali moldada por décadas de um governo sempre único com uma visão de esquerda para ser mais direta, aí vai sempre perder nas votações, o governo federal não vai ter como implantar as políticas pelas quais foi eleito, porque quando a população elege, ela está apoiando o que aquele candidato propõe em sua equipe. É, Cristina, esse exemplo é muito importante. O Brasil foi um dos países, entre os três países no mundo, que ficou com as suas escolas fechadas mais tempo por causa da pandemia. Decisões locais, né? Exatamente. Então, decisões locais oportunistas, um superativismo sanitário indevido, um exagero nos lockdowns, exageros nas medidas sanitárias e principalmente em relação às escolas que muitas fechadas até hoje, né? Universidades federais, por exemplo, que tem autonomia completa, né? Recebe o dinheiro do povo, mas dão, em português, claro, uma banana, uma população, né? Olha, se mantém fechadas até hoje. Então, são essas pessoas que permitiram que esse descalabro acontecesse durante a pandemia que agora vão tomar todas as decisões de todos os detalhes de política educacional no país se essa lei passar. E aí, tem uma outra preocupação também que eu estava, do pouco que eu li, eu sei que você se aprofundou mais no estudo do projeto, mas eu estava vendo nas discussões, de rede social mesmo, entre pessoas que militam mesmo e estão tentando passar opinião para os deputados, para os senadores, comparando justamente com o que aconteceu na pandemia, para dizer, as escolas foram muito prejudicadas, por favor, criem um sistema nacional de educação maravilhoso como é o SUS, porque o SUS funcionou muito bem, ninguém ficou sem atendimento, agora vale o elogio para o SUS, né? E aí, estão usando a pandemia para dizer para dizer que há uma necessidade premente e urgente de se aprovar esse projeto, o que confunde ainda mais a população que está aqui fora sem saber o que está acontecendo. Cristina, tem uma diferença imensa entre SUS e Sistema Nacional de Educação, entre saúde e educação, isso sempre foi dito assim, de certa forma a boca pequena nas pessoas que conversam, debatem política educacional, educação não tem cadáver, então, quando você tem um erro grande numa política de saúde e as filas nas portas dos postos de saúde, nos hospitais, ou realmente quando sai do controle total e as pessoas começam a morrer por questões de saúde, é imediato, quer dizer, a consequência para o gestor que tomou aquela decisão é imediata, quando? Para a educação, não. A gente nunca fica sabendo a consequência do erro da política, por exemplo, de não se alfabetizar, os alunos brasileiros entre os cinco e seis anos, né? Começa, tem uma uma percepção na sociedade quase que a culpa é do aluno, a culpa é dos pais, porque os alunos não têm educação, etc e tal, não, a culpa é do sistema, porque no mundo inteiro, principalmente nos países desenvolvidos, as crianças são alfabetizadas nessa idade e nós somos todos seres humanos, não há uma explicação biológica que nos separe, por exemplo, das crianças da Inglaterra, né? Que fazem teste de fluência no primeiro ano. Ou Singapura, Coreia, com esses exemplos, Finlândia. É, exatamente, então os alunos, por exemplo, na Inglaterra são obrigados a fazer um teste de decodificação com cinco anos de idade, todos têm que fazer, né? Então é tipo a carteira de saúde, né? Fala-se tanto em... Passaporte vacinal? Passaporte vacinal. Então assim, é a prova de que a criança tomou uma vacina contra a ignorância completa, ela conseguiu decodificar e ler palavras com cinco anos de idade. Então, nós não fazemos isso para a educação, né? Na saúde, não tem jeito, porque os parâmetros são mais ou menos internacionais e ter o cadáver, né? Não se aceita fila, digamos assim. Foi muito bom você tocar nesse assunto, Ilona, para deixar mais claro para quem está nos acompanhando aqui, porque a gente realmente não consegue culpar, digamos assim, a educação ou apontar em que momento da história educacional daquela pessoa aconteceu o erro, porque é uma sequência de erros, é um negócio que acontece ao longo de muitos anos. Mas a gente está vendo no mercado de trabalho hoje o resultado de alunos mal formados, de alunos que não leram, de alunos que não aprenderam matemática na hora certa, que não foram alfabetizados na hora certa, depois demora muito para engrenar também no ambiente profissional, tem toda a questão da inteligência emocional que não se desenvolve por essa falta de testagem, de desafios, de valorizar o mérito, né? Então tem um monte de problemas aí para resolver antes de criar comissões tripartites, na minha opinião. E olha que eu sou filha de professores, tenho irmãos e cunhados professores, eu mesma já fui professora na época da faculdade dava aula de inglês, mas eu sei o que é estar em sala de aula com aluno e como que você retém a atenção e consegue resultados no aprendizado, né? E aí entra a questão de material escolar, de treinamento, de professor, que eu não sei se esse projeto fala disso, eu queria que você comentasse um pouco sobre a tentativa, os lobbies, né? Que começam a se infiltrar dentro de um projeto de lei. A tentativa, por exemplo, de trazer muita tecnologia para dentro da sala de aula e se preocupar pouco com investimentos em outras áreas mais simples, mas de resultado muito mais rápido e mais eficiente mesmo. Cristina, dentro do projeto, tem já um libero geral para aula online, tá? Já está previsto qualquer interrupção por calamidade pública e a gente sabe, né, que, por exemplo, a gente acabou de ver em Petrópolis, né, assim, existe calamidade pública no nível local toda hora, né? Qualquer interrupção já é motivo para você colocar os alunos online. quer dizer, já abriu geral a porteira, está nesse projeto. Então, assim, fizeram barba, cabelo e bigode. Porque aí abre brecha para o Estado, o Estado brasileiro é obrigado a comprar tablet para todo mundo. Então, gasta-se bilhões com uma tecnologia para colocar na frente de criança que sequer sabe ler. Vai ficar ali só atraída pela luz da tela e não necessariamente vai melhorar a qualidade do aprendizado. e com todos os malefícios que nós já sabemos que fartamente descritos na literatura que as telas fazem para o cérebro, para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, né? Então, assim, melhor do que tablet sempre é o livro didático com alguém acompanhando, né? No limite da calamidade pública, você tem o aluno trabalhando sozinho com o livro didático, mas eu acho, e quando eu estava no MEC no meio da pandemia, eu disse para as pessoas há mil vezes a gente aumentar a verba e distribuir mais material didático direto por correio para os alunos do que entrar nessa moda do tablet, né? Que é, digamos assim, a nova fronteira do gasto público ou da transferência de recurso público para o setor privado sem benefício para a população, né? Então, isso também... A gente citou alguns países aqui, eu citei Finlândia, Coreia do Sul, onde eu sei, pela gentileza reportagem, que crianças pequenas, inclusive na escola, têm acesso, sim, à tecnologia, à tablet e tal, porque isso faz parte da educação atual, mas não pode ser a prioridade. Nesses lugares, a prioridade foi saber se a criança decodifica letras juntadas numa palavra, se consegue ler, se ela consegue, né, operações básicas, esse tipo de prioridade e é que vai dar resultado. Depois vem o tablet, a aula de informática, a inclusão digital, como gostam de dizer. Apenas quando a pessoa consegue processar conteúdos de maior complexidade e consegue se manter atento no objetivo pedagógico, né, no objetivo de ensino, sem se distrair com a tela, é que esse mecanismo pode ser introduzido. Antes disso, não. E na educação básica é muito difícil a gente achar uma brecha onde o tablet ou o celular sejam melhor para passar uma aula ou um conceito ou fazer com que o aluno faça exercício do que o caderno em papel, né. Então, tem muitos e muitos estudos mostrando que escrever no papel e fazer as contas mecanicamente para a formação do cérebro, a formação das conexões nervosas que dão o arcabouço cognitivo para o aluno é muito melhor quando ela junta, né, os braços com os olhos e com, enfim, todos os sentidos do que simplesmente ficar fazendo assim com o dedinho que, inclusive, dificulta o desenvolvimento psicomotor dos alunos. Então, o projeto inteiro, embora esse projeto de lei inteiro, embora a gente possa encontrar lá dentro uma organização benéfica do sistema, interessante a forma de operar e de colocar essas instâncias no efetivo poder, retirando completamente do MEC a sua capacidade de regulação e de fiscalização, tá, também. Tem isso também, né. Isso é, assim, é altamente deletério e quero chamar atenção para mais uma barbaridade que está contida nesse, nesse nefasto, nessa nefasta proposta, que só é a criação de territórios étno, étno-educacionais indígenas. Ou seja, é uma soberania pedagógica, porque eu vi o seguinte, não se enganem, vou dizer uma coisa, não se encerra aí nessa proposição o descalabro. Já as baterias, digamos assim, para usar um termo de guerra que está na moda, as baterias para fazer valer essas barbaridades já estão prontas. Essa é uma da soberania pedagógica das aldeias indígenas, ou dos contextos educacionais indígenas. É para criar territórios que não respondem à legislação educacional brasileira. Porque isso já foi proposto no Conselho Nacional de Educação. É submeter os índios à eterna vigilância desses grupos. A eterna ignorância. A militância, a ignorância, exatamente, para continuar militando e aceitando a militância desses grupos. Porque uma coisa é você preservar a cultura e você preserva a cultura do indígena, do italiano imigrante, do quilombola. Claro que você preserva a cultura em vários tipos de instâncias, em museus, em celebrações festivas. Grupos folclóricos. Grupos folclóricos, etc. Agora, você não mantém, por exemplo, para tirar, vamos tirar os indígenas, por exemplo, um grupo de imigrantes italianos. Você não mantém as pessoas operando no século XXI com a mentalidade do século XIX com que eles chegaram aqui. É claro que nos dias festivos, nas festas, vamos relembrar as comidas que os nossos bisavós comiam, as músicas que eles cantavam, etc. Agora, você não mantém as pessoas naquele nível. Até porque, naquela época, as mulheres não estudavam, as mulheres não votavam, as meninas também não iam para a escola, os meninos, desde muito cedo, ajudando os pais na agricultura, era uma outra cultura realmente completamente diferente dessa. É, lavando roupa naquela tábua, então não pode ter máquina de lavar. Se a gente estica a corda, tirando desse contexto, dessa disputa ideológica que cerca os indígenas e os quilombolas no Brasil, então você, olha um outro contexto. Então é isso, a gente mantém lá atrás. Para manter a cantura, você mantém a pessoa desconectada do desenvolvimento cognitivo, psicológico, tecnológico, do resto da sociedade brasileira, então até isso está sendo, está sendo, é um mecanismo, digamos assim, de avanço, de, mais uma vez, utilizando a analogia com a guerra, de avanço de território. Então você, quando você menciona nesta lei, espero que não seja votada, mas acho que vai acabar sendo, esse mecanismo, por exemplo, dos territórios étnico-educacionais, você já abre espaço para chegar alguém amanhã no legislativo federal ou estadual ou até municipal e já criar o seu território, né? Alijando a comunidade de interesse, ali, qual que seja ela, do sistema educacional geral da população. Então, o nível de barbaridade é muito alto, Cristina, eu estou, assim, bem preocupada. Eu imagino, eu imagino a preocupação e para quem está nos assistindo e quiser mais informações, são dois projetos de lei que estão em tramitação. Na Câmara é o PL 25 barra 19 de autoria da professora Dorinha, que é do Tocantins, do DEM do Tocantins, e no Senado é o PL número 235 barra 2019 de autoria do senador Flávio Arns, atualmente no partido Podemos, e esse do Senado que está andando mais rápido, né? Então, quem quiser entrar em contato não precisa ser com o senador Flávio Arns, mas com o seu senador, os senadores do seu Estado para expor sua opinião, faça isso agora, marque nas redes sociais, a gente sempre fica pensando, mas eu aqui, impotente, como é que eu vou conseguir demonstrar a minha opinião? Eles ouvem, eles têm assessores justamente para ficar monitorando as menções que são feitas a eles nas redes sociais, para ler os e-mails e repassar os recados mais importantes, e eles são, sim, suscetíveis à pressão da sociedade, não só desses grupos. Só que isso vai acontecendo lá no meio de outros projetos, com uma guerra em curso, com uma pandemia em curso, nós preocupados com inflação, com o preço da gasolina, com a nossa vidinha que é normal, acabamos nos distanciando disso, mas nós não somos só decisores na hora de votar, a gente precisa também acompanhar o que eles fazem, porque o que eles decidem vai interferir na vida de todo mundo depois. Então, está aí o recado do PL 25 barra 19 na Câmara e PL 235 barra 19 no Senado. Ilona, um resumão aqui para a gente encerrar. Pais e pessoas de interesse que não fazem parte do estamento têm que entrar nessa briga, né? Façam parte dos seus conselhos municipais de educação, façam parte das instâncias, das escolas dos seus filhos, porque senão, nós todos seremos engolidos por esses interesses fisiológicos. Porque a gente sabe já o nível que está a educação, o tanto de doutrinação e de militância que existe em sala de aula. A gente conseguiu acompanhar um pouco melhor nesses dois anos de aula online dos nossos filhos, né? Alguma coisa boa tinha que ter nessa história toda e a gente conseguiu, quem teve um tempinho, conseguiu entender melhor o que é essa atuação do sistema contra a melhoria na educação e não a favor, né? Se coloca, se vende. E isso não é uma campanha contra professores, não. É uma campanha para que a gente esteja atento e em parceria com professores e com escola, dizendo como nós queríamos que nossos filhos sejam educados, porque afinal de contas as próximas gerações são as gerações que vão nos governar também, né? É isso. E os professores são parceiros, digamos assim, das famílias. Quem toma conta dessas instâncias são pessoas que podem até ter o título de professor, mas que estão militando por outros interesses. Ilona, muito obrigado, boa sorte nessa luta, vamos todos nos abraçar juntos aqui e seguir atentos ao que está acontecendo no Senado. Bom dia para você. Bom dia, obrigada. Obrigada a você que esteve conosco até agora, quero ouvir tua opinião, deixa aí um comentário, o que você acha de aprovar em um sistema nacional de educação em que governadores e prefeitos ou seus representantes tenham mais poder de decisão do que o próprio governo federal e que tudo seja decidido na base da pressão de sindicatos, de ONGs que a gente sabe que operam junto a esses representantes dos estados e dos municípios nos conselhos estaduais e municipais de educação. Depois de deixar seu comentário, eu te convido também a acessar uma promoção para se tornar nosso assinante, caso ainda não seja. Dentro do link que está na descrição do vídeo ou apontando a câmera do celular para esse QR Code que aparece na tela, tem essa promoção sendo nosso assinante e você ajuda a manter vivo um jornalismo único no Brasil, pautado por convicções conservadoras, que são as mesmas da maioria dos brasileiros, isso já foi demonstrado em pesquisas e tem acesso exclusivo aos conteúdos produzidos por mais de 40 colunistas, artigos, vídeos, podcasts, cursos. Eu sou um desses colunistas e te espero lá na Gazeta. e te espero lá na Gazeta. e te espero lá na Gazeta. A CIDADE NO BRASIL